Olá Carla e Sousa, para o amigo telespectador, sejam bem-vindos ao espaço Mais Vida. Hoje o nosso convidado chama-se Inúcio Amado, o segundo vice-presidente da Assembleia da República. Vamos conversar em torno da sua carreira como deputado e como um cidadão moçambicano. Senhor presidente, muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida. Vamos falar um pouco de si, como é que adquiriu a deficiência. Foi um acidente de viação, em 1992, numa viagem da beira para Arara. Então, atravessa um animal selvagem, cudo, que caiu o cidadinho do carro, entrou pelo parabrisas e tive uma lesão a nível da cervical C5-C6. E passei, desde então, a adquirir essa deficiência. Passei a ser uma pessoa com deficiência tetraplégica, com uma doença tetraparesial. Lá para cá, a minha vida é essa. Nessa situação, mas a vida continuou normalmente. Não foi fácil numa primeira fase. O mais importante que eu tive, na altura, que me deu a coragem continuar nesta situação de futebol com deficiência, foi o apoio da família. Passando essa fase, quando é que surgiu a ideia de concorrer, aliás, a ideia de estar a representar as pessoas com deficiência no parlamento. Antes do meu acidente, meus pais, nesse caso, o meu pai, já conhecia o presidente do partido do qual eu fui eleito, do partido Rename. E o presidente da Rename já era uma pessoa que conhecia a família. Também tive a oportunidade de conhecer antes do meu acidente, nos anos 80, para ir. E quando eu, em 92, estive o acidente, ele mandou-me várias mensagens, também me apoiou. E fomos mantendo um contato, assim, com o partido. E eu sempre demonstrei a minha vontade, pela experiência que fui adquirindo, conhecer melhor a realidade das pessoas com deficiência em Moçambique. Fui conversando com muita gente, tive contato com algumas associações, mesmo na minha universidade da Beira. E fui verificando que havia muita gente com dificuldades. porque o Estado não tinha uma legislação que suportasse ou garantisse os direitos. Havia alguns decretos, mas depois fui conversando com o presidente do partido Rename, e também algumas pessoas que me viam visitar. E essas minhas conversas foram criando uma situação em que o partido viu-se e que eu podia ser aproveitado, independentemente da minha situação física. Eu queria também aproveitar esta oportunidade do jornalista, que está na televisão, agora está a sugestão do poder ao Centro Geral da População de 2017. Apelo a todos os cidadãos que participam, que é para podermos ter números exatos, principalmente as pessoas com deficiência. Aproveitem essa oportunidade e digam quem são as pessoas com deficiência, sem tabus. Não escondam, por favor, não se escondam as pessoas com deficiência, as crianças, as pessoas idosas que estejam nas vossas casas. Muito obrigado, senhor, segundo vice-presidente da Assembleia da República, Inus Amad, que nos trouxe aqui um historial da sua vida e como que entrou para ser deputado da Casa do Povo, nos casos da Assembleia da República. Para si, caro amigo telespectador, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado.